Doze e nove, imagens da nossa motolink agora, cidade da polícia civil aqui na Paraíba. Três pessoas foram presas agora há pouco, atenção meu povo, atenção Paraíba. Bairro José Américo, aqui em João Pessoa, você tá vendo aí a mesa, inclusive, ó. Inclusive os policiais vão se juntar duas mesas ali pra poder caber, ó. Ó, droga, carregadores com várias munições, armas, drogas, embalagens de drogas, celulares, balança de precisão, dinheiro, maquineta pra passar no cartão de crédito e de débito, várias chaves de veículos, né, chaves de... A contabilidade, a contabilidade do crime, tudo isso foi apreendido agora há pouco. Os suspeitos de tráfico de drogas estão presos. José Américo, zona sul de João Pessoa, foi o local onde a polícia agiu, onde a polícia realizou essa ação e essas prisões e também apreensões, tá? Ei, teve que juntar a mesa mesmo, senão não cabia não. São duas mesas ali, ó. Ei, daqui a pouco, Cláudio Cunha, obrigado, viu, meu irmão, pelas imagens, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes sobre esse caso aí.